Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para recebê-los e desejar para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa aula pela internet e se você está assistindo pela TV, boa tarde, né? Porque o nosso horário de aulas é sempre aí à tarde, no finalzinho da tarde, então seja bem-vindo. Se você não é aluno da EJA, seja bem-vindo também e eu espero que vocês todos estejam bem aí se cuidando nesse momento em que nossos cuidados precisam ser redobrados. E aí já está com tudo preparado para nossa aula de hoje? Então se já está tudo pronto, se acomode aí no lugar que você costuma, no seu cantinho de estudos e vamos começar nossa aula de língua portuguesa, a qual nós vamos estudar um pouco mais a língua que nós falamos e eu tenho certeza que essa aula vai ser muito importante para você, vai ser útil para você. E vamos começar nossa aula com aquela mensagem que serve para receber todos vocês aqui sempre e dizer que você é muito importante para nós e é muito importante ter a sua presença aqui. E ela vai dizer assim, olha, tempos difíceis existem, no entanto, assim como chegam, eles também partem. Então a gente precisa ter paciência, né? Pelo menos para saber que tudo na vida tem um começo e vai ter um fim também. Até os tempos difíceis. Eles começam e vão passar. Então calma que esse momento difícil, se você está passando por ele, ele vai passar. Vai passar e vai deixar aí uma lição, um aprendizado. Depois você vai olhar para trás e você vai ver que esse momento já passou. Tá certo? Eu espero que você passe por esse momento que ele vai embora o mais rápido possível. E nós todos estamos passando, na verdade, por um momento difícil, né? Que é essa pandemia, essa doença que chegou aí aterrorizando a vida de todos nós. Mas assim como ela chegou, eu tenho certeza que ela vai passar e vai fazer parte somente do nosso passado. Mas vamos começar agora a pensar na nossa aula, mexer com os nossos neurônios, colocar o nosso cérebro para trabalhar com as perguntinhas básicas que a gente já começa aqui em nossa aula. Você, por acaso, está procurando ou já procurou emprego em algum momento da sua vida? Porque eu já procurei emprego em algum momento da minha vida, viu? Já procurei, principalmente quando eu era mais jovem, antes de ser professora já trabalhei de outras coisas, em outros empregos. Então, eu já passei também por isso, né? De procurar empregos, colocar currículos. E você já está nessa, também está nessa situação? Desejo boa sorte para você, que você consiga. E essa aula de hoje eu acredito que vai te ajudar, viu? Você já precisou elaborar um currículo para alguma dessas situações, para procurar emprego? para levar em alguma empresa? E quando você faz, ou você pede para alguém fazer? Você já sabe as informações necessárias, ou fica sempre na dúvida? Ou você chega lá no estabelecimento e fala, ah, eu quero um currículo, viu? Meu nome é tal, aqui meu documento. Você faz aí. Aí deixa a pessoa fazer lá do jeito que a pessoa quiser, e aí do jeito que tiver, vai ser. Você não sabe se aquele currículo está bem feito, se está certo, você só confia, porque você não sabe se, como é, o que deveria ser um currículo profissional realmente adequado para o mercado de trabalho. E aí? Você já sabe o que tem que fazer? Você faz o seu próprio currículo, ou você pede para alguém fazer? E aí a pessoa lá que vai fazer do jeito dela. Qual é a sua situação aí nessa... nessa elaboração aí de um currículo profissional? Na aula de hoje, você vai aprender um pouco mais sobre esse gênero textual. Ah, mas não é aula de português? A gente não tem que ler história e responder perguntas? Não! O gênero textual currículo também é um tipo... Na verdade, ele em si é um gênero textual que pode ser estudado. E nada melhor, não é, pessoal, do que nós estudarmos um gênero textual que é útil para o seu dia a dia. Do que que vale nós ficarmos aqui estudando fábulas? Uma história de alguém que passou lá e aconteceu aquilo? Isso vale a pena para a sua interpretação de texto. Mas também é importante a gente utilizar aquilo que... Estudarmos textos que você pode utilizar no seu dia a dia. As informações que são interessantes e úteis para você. Tá certo? Então, da próxima vez que você ou alguém que você conhece precisar de um currículo, você pode utilizar essas informações que você vai aprender aqui. Então, para começar, o currículo profissional é um gênero textual que tem como objetivo a conquista de uma vaga de emprego. Então, ele não é um texto que você faz para deixar exposto, para ficar para a posteridade, não. Ele tem um objetivo. A pessoa não faz porque ela quer fazer e deixar ali escrito, não. Ela tem o objetivo de conquistar uma vaga de emprego. Faz para aquilo. Se a pessoa não estiver precisando de um emprego, então ela não vai fazer um currículo profissional. Não tem necessidade. Ele também pode ser chamado de currículum vitae. Você já pode ter ouvido essa expressão. Currículum vitae. E às vezes até o currículo vem com aquele nome ali, né? Currículum vitae. Isso nem se usa mais. E vem do latim, onde vitae significa vida. E currículum tem o sentido de trajetória, curso ou carreira. Então, tem essas duas palavras aí que são do latim. Então, traduzindo a expressão, seria como a trajetória da vida. Currículum vitae seria a trajetória da vida. Ou seja, a sua trajetória profissional, da sua vida profissional. Tudo que você fez na sua vida profissional, que vai mostrar ali o seu perfil de candidato para aquela vaga. O currículo é um gênero textual que tem como objetivo trazer um resumo do perfil do candidato à vaga de emprego. Trazendo os dados pessoais, as qualificações, experiências profissionais e a escolaridade. Então, tudo isso tem que ter, estar ali presente no seu currículo. É importante ser objetivo e claro nas informações, para que o empregador possa ter uma noção sobre o candidato. E também fazer uma revisão. Manter o currículo limpo, sem rasuras e amassados, também é interessante, pois demonstra o cuidado que você teve com aquele documento. Imagina o seu empregador receber o seu currículo amassado, uma mancha de café derramado. Já vai mostrar que você é uma pessoa, mesmo que você não seja, aquilo ali pode mostrar que quem entregou aquele currículo é uma pessoa descuidada, ou desleixado, que não é limpo. Imagina se a sua vaga, que você está concorrendo, é para uma área de limpeza. E aí você entrega o seu currículo sujo. E aí, a pessoa descarta na hora. Porque tem que estar limpo. Se a sua vaga é para limpeza, o seu currículo tem que estar limpo. Se você vai trabalhar com alimentos, já pensou? Então, tudo isso, o empregador olha. Porque imagine, a pessoa que vai empregar recebe milhares e milhares de currículos, por dia, ou centenas. Ele vai observar o que é mais importante. Então, se ele ver ali que está sujo, que está amassado, já tira de lado. Então, vamos... Vou trazer aqui algumas dicas especialistas, porque eu não sou especialista em currículo, mas vou trazer aqui algumas dicas de especialistas que eu encontrei nas minhas pesquisas. E eu vou trazer aqui para vocês, para que vocês saibam como fazer o seu currículo, ou mesmo que outra pessoa faça, mas você vai saber o que é que você vai pedir. Olha, eu quero que no meu currículo tenha isso, isso, isso e isso. Ah, eu não quero que tenha esse nome aqui, não. Esse nome aqui, currículo no Vitae, não quero, não. Não quero que tenha esse título aqui. Ok? Então, vamos lá. O mais importante é ser objetivo e sucinto. A pessoa tem que pensar aqui, através desse documento, ela será chamada para uma entrevista. Afirma Flávia Mentoni, especialista em recolocação e sócia da Reponto, estratégia em seleção. Então, essa pessoa que está falando aqui, ela é justamente uma pessoa que recebe currículo. É uma especialista que seleciona candidatos para entrevista. Segundo Flávia, os candidatos devem adequar o currículo ao tipo de anúncio ou plataforma em que as informações serão cadastradas. Em um site de empregos, o currículo pode ser mais genérico, já que não é possível saber quais empresas vão procurá-lo. Por outro lado, ao enviar o documento diretamente para a companhia, o ideal é prepará-lo somente para a vaga em questão. Olha aí. Talvez isso era uma coisa que... Uma informação nova. De que você, para levar o currículo para uma empresa, você prepara ele para aquela empresa. E não fazer vários currículos iguais, tira xerox, 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 várias cópias, e aí sair distribuindo a mesma cópia para várias empresas diferentes. E aí, talvez, você fica com aquela pergunta, ah, eu distribuí um monte de currículos e nunca ninguém me chamou. Talvez aí esteja o problema. O mesmo currículo igual para várias... para várias empresas. Então, agora, papel e lápis na mão para anotar as dicas, né? O passo a passo de como fazer o currículo. E vem comigo aprender como fazer esse documento. Tá certo? Vamos lá? Preparado? Eu acredito que você já está com o seu material, né? Desde o começo da aula eu falei sobre isso. Então, vamos lá. O primeiro passo são os dados pessoais. O início do currículo deve apresentar o profissional com nome completo, que deve ser o título, né? O título do currículo é o seu nome. Todo texto não tem que ter um título? Então, o título do currículo é o seu nome. Lá, grandão, olha. A maior letra lá, o seu nome. Pulando de tal. No meu caso, Laís Nere. Eu coloco lá o meu nome. E depois, o nome completo. Com endereço, com CEP. Ou, em alguns casos, você não precisa colocar a rua. Você coloca só a cidade ou o bairro. Celular. Telefone para recados, caso tenha. E e-mail. Hoje, já é muito importante você ter um endereço de e-mail utilizado. E cuidado com o e-mail que você vai utilizar. Tem que ser um e-mail profissional. Que tenha o seu nome. Uma coisa mais comum. Não vai colocar gatinha. 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 Manhosa. 22. Arroba. G-mail. Porque isso aí não vai ser um e-mail para ser utilizado no âmbito profissional. No seu âmbito pessoal, você pode utilizar o apelido que você quiser. Mas, no âmbito profissional, normalmente, nós costumamos usar nosso nome, sobrenome. Se for um nome muito comum, a gente coloca um número junto. Para diferenciar. Mas, cuidado com esses apelidos que você coloca no seu e-mail. Está certo? Porque o gostosão22, arroba, hotmail, dificilmente vai ser chamado para uma entrevista de emprego. Às vezes, esses detalhes podem acabar sendo o que modifica a decisão da pessoa que está selecionando os currículos. O senhor tem dois currículos ali, iguais, olha. As mesmas qualificações, todos os dois têm experiências. Mas, um tem um e-mail aqui normal. José dos Santos da Silva. E o outro é gostosão da Bahia, arroba, gmail. Esse e-mail aqui mostra que a pessoa é o quê? Pode ter que não levar a sério o trabalho, que acha que o trabalho pode se envolver, misturar com o pessoal. E aí, gente, como a pessoa não tem muito tempo para decidir, ela vai no que é mais, decide rápido, no que é mais profissional. Então, cuidado com o e-mail aí. Não é necessário colocar idade, sexo e estado civil. Para os candidatos que tiverem perfil no LinkedIn, que é uma plataforma de redes sociais só para assuntos profissionais, é indicado colocar o link do endereço com as informações profissionais. Objetivo é o que vem logo abaixo desses dados pessoais. Você colocou lá esses dados pessoais, né? De como a pessoa lhe encontrar. Então, vem o objetivo. Nesse tópico, os profissionais precisam escrever de forma direta para que a empresa veja qual é a posição de interesse. Os candidatos não devem colocar diversos objetivos juntos. Ah, eu quero ser contador, faxineira, eu quero ser contadora, faxineira, professora, qualquer coisa que tiver aí, eu quero. Não pode ser assim. Você coloca um objetivo, uma vaga para a qual você está se candidatando. Se for primeiro emprego, pode escrever primeiro emprego. É comum, nesse caso, não saber em qual área queremos trabalhar. Então, se você nunca trabalhou e você não sabe em qual área você quer trabalhar, mas você está procurando, e aí você coloca lá, objetivo, primeiro emprego. Você conquistar o primeiro emprego. Você coloca lá que você quer trabalhar no seu primeiro emprego. Então, você não sabe qual é a área ou a função. Por exemplo, então, quando você coloca lá, objetivo, você poderia colocar assim, né? Eu vou trazer um exemplo aqui. Atuar como auxiliar de serviços gerais. E aí, se você quiser ser mais específico e direcionar para aquela empresa, você ainda coloca, no supermercado, compre certo. Aí, a pessoa já está dizendo, olha, ela quer aquela vaga naquela empresa. Aí, o recrutador, a pessoa que está olhando o currículo, fala, ah, ela quer essa vaga aqui no meu supermercado. Entendi. Ele já sabe que você não está atirando para todos os lados. Você quer aquela vaga ali. É isso que é o objetivo. O terceiro passo, assim, uma coisa que eu preciso, você não precisa colocar numerado, não, viu? Eu só estou numerando aqui para você, para eu ir mostrando para você quais são as etapas, os elementos que deve ter no seu currículo, segundo a especialista que foi falando ali na pesquisa que eu fiz para trazer para vocês. Resumo de qualificações. É importante que os candidatos aproveitem esse espaço para colocar informações positivas sobre sua carreira. O objetivo é chamar a atenção para que o recrutador leia o currículo até o final. Nesse item, o profissional deve pensar quais habilidades, conhecimentos e experiências seriam positivos para a posição e para a companhia. A partir dessa resposta, é possível selecionar o que será colocado no resumo. No caso do primeiro emprego, não precisa colocar esse tópico. Ou, se você quiser, você coloca as suas habilidades, os conhecimentos que você tem, que você adquiriu em outras experiências. Exemplo. Pontualidade, organização, mantém os ambientes limpos e organizados, com agilidade e sem chamar atenção. Como no caso lá da auxiliar, da pessoa que está procurando a vaga de auxiliar de serviços gerais. O que o auxiliar de serviços gerais precisa ter? Precisa ser pontual, precisa ser organizado, manter os ambientes realmente limpos, organizados, precisa ter agilidade e sem chamar atenção. Olha aí, tudo isso que ela colocou ali, que são as qualidades dela. Mas, bem lembrado, eu lembrei agora, você não pode mentir no seu currículo, viu? Cuidado. Por quê? Se ele vê ali, o recrutador vê as coisas que você colocou, ele vai procurar saber se aquilo é verdade. Então, na entrevista, ele vai procurar saber se é verdade e você pode acabar se dando mal se você estiver mentindo. Ele vai descobrir. Formação acadêmica é o mesmo que escolaridade. O candidato deve colocar o último grau de escolaridade que possui. Ou seja, quem não tem nível superior deve estar no nível médio e assim por diante. Profissionais como MBA, pós-graduação, curso técnico, deve mencioná-los. E a descrição deve ter o nome da instituição, curso, ano ou previsão de término. Então, no caso de vocês que são os meus alunos, você coloca lá que é ensino fundamental em andamento. Em andamento quer dizer que você está estudando, que você está fazendo a EJA no noturno. Aí você vai colocar o nome da sua escola e quando você vai terminar. Essa está em andamento, você coloca lá a previsão de término. Experiência profissional. Deve ter o nome das empresas em que você trabalhou, datas de entrada e saída, o cargo que exerceu e um resumo de pelo menos uma linha com as atividades executadas em cada experiência. De acordo com os especialistas, as experiências anteriores são a parte mais importante dos currículos. E entre elas, podem ser citadas tanto com carteira assinada quanto as informais, os chamados BICOS. Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Olha, se você está procurando, por exemplo, uma vaga de zelador. E aí você coloca lá a experiência que você já teve. Zelador no condomínio Parque Verde. Aí você coloca aqui entre parênteses a data. De 2015 a 2019. E aí você coloca o que é que você tinha que fazer. Manter a limpeza, a manutenção, a beleza das áreas comuns do condomínio. Aí, se você fez algo a mais pelo condomínio, você criou um jardim, fez algo de bom que contribuiu com a empresa, você coloca também. E aí a pessoa teve outra experiência que contribuiu também. Se a gente está procurando um trabalho de zelador e ele fez um trabalho informal, coloca no currículo o que pode valer a pena. Ele mostra que durante esse tempo, de 2019 até 2021, não ficou parado, ele fez trabalhos informais. Conserto na casa dos vizinhos, capina de terrenos, jardinagem, que são trabalhos semelhantes ao deselador que ele está procurando. Mostra que ele é uma pessoa interessada, que não fica parado, que continuou trabalhando. E aí a pessoa que está ali lendo o currículo pode ver, olha, essa pessoa aqui, realmente ela não parou de trabalhar. E ela continuou fazendo esse trabalho de zelador, mesmo estando fora do trabalho, mesmo informalmente. Se não tiver na carteira, você também pode colocar. Para quem não tem nenhuma experiência profissional e está procurando o primeiro emprego, pode não colocar essa parte. Ou ressaltar trabalhos voluntários que tenham relação com a vaga pretendida. Olha, que tem relação com a vaga. E destaque a qualidade do profissional. Por exemplo, a gente está procurando um emprego de jardineiro. E aí a experiência que você tem é construção do jardim da pracinha. Você nunca trabalhou, mas você construiu um jardim na praça do seu bairro. Então você coloca lá e você descreve que foi um trabalho voluntário de construção do jardim lá na praça. Fictícia, que eu inventei aí o nome. Mas o seu recrutador vai ver que você já trabalhou de jardineiro, você já cuidou de plantas. E você, se quiser, no dia da entrevista, você pode até levar as fotos lá da sua, da praça que você construiu. Que você cuida. Se você está procurando vaga de vendedor, mas você nunca trabalhou de carteira fixa, nunca trabalhou remunerado, mas você vendeu rifas para a construção da igreja. Aí você coloca, pode colocar no seu currículo. Você tem essa experiência. Você trabalhou de certa forma. Você só não recebeu por isso. Porque foi um trabalho voluntário. Você foi vendedora. Olha, venda de rifas para a construção da igreja. Trabalho. Aí você descreve o que foi. Trabalho voluntário. Sendo a maior colaboradora na venda de rifas para a construção da igreja que participa. Aí o recrutador vai ver. Olha, ela foi vendedora. Vendeu a maior parte das rifas. Na igreja dela. Ah, ok. Pode ser que ele queira te chamar. Ele viu que você já vendeu as rifas. Foi quem mais vendeu. E pode te chamar porque você tem uma experiência de vendedora, só não é uma experiência paga, né? Ninguém te pagou. E melhor ainda, ninguém estava te pagando para fazer e mesmo assim você foi lá e vendeu, e vendeu muito. Por que não colocar essa experiência no seu currículo? Você pode ser, tem um diferencial aí dos seus concorrentes. Cursos complementares. Olha aí para o pessoal que está fazendo os cursos aí que foram oferecidos pela Seduc. Você pode colocar também esses cursos aí no seu currículo. Extracurriculares, cursos de curta duração e workshops podem ser informados. É importante mencionar o nome da instituição, o mês e ano de início e término e também a carga horária. Normalmente no certificado que você recebe tem todas essas informações. O nome da instituição, a carga horária, que normalmente vai ser, pode ser 20 horas, 10 horas, 40 horas. E aí vai ter lá todas essas informações. E aí no seu currículo você vai colocar exatamente todas essas informações. O nome do curso, promotor de vendas, a carga horária, por exemplo, 40 horas. E a instituição que você participou. Ah, uma coisa que eu preciso colocar aqui. Quando foi que você fez o curso? Se foi de janeiro a setembro de 2021, por exemplo. Entre, só no mês de setembro de 2021. Aí você também coloca quando foi que você fez esse curso. Porque pode ser que você fez esse curso há 10 anos atrás. E aí o recrutador tem que saber quando é que você fez esse curso. Porque algumas profissões precisam ter um curso atualizado. Como o eletricista, por exemplo. Tem o curso NR10, tem que fazer sempre. O motorista tem sempre que está fazendo reciclagem. E tem também as coisas que a gente não precisa colocar. Que são foto, que só deve ser enviada quando o empregador solicitar. Número de documentos, porque você não precisa colocar o número do seu RG nem do seu CPF. O título, o currículo vital e o currículo. Como eu falei, o título tem que ser o seu nome. Pronomes pessoais. Em vez de colocar, eu desenvolvi um projeto. Eu fiz. Eu estava lá. Você não coloca. Informações negativas. Eu não fiz. Eu não tenho isso. Esquece essa palavra. Não e nunca. Se você não tem, você não coloca nada. Nomes de pais, marido, esposa ou filhos. Nomes de parentes. A informação do currículo é sobre você. Sobre o profissional. A sua família não entra aí. Referências pessoais. Contatos de pessoas que podem falar sobre o profissional. Não precisam mais ser indicados. Isso existia antes, mas hoje não precisa mais colocar. Motivo de saída de empregos anteriores. Também não é mais necessário colocar. Pretensão salarial. Só quando a empresa solicita. E normalmente isso é perguntado na entrevista. Cartas de referência. Certificados de cursos realizados. O certificado também só é requerido ou na entrevista ou quando você é contratado. Data e assinatura. Também não precisa colocar no seu currículo. Tá certo? Ele tem que ser objetivo, sucinto, o mais reduzido possível. E aí, as informações do currículo, é preciso, é importante destacar o que você tem de melhor. Então, se o melhor que você tem é a sua experiência, então coloca a sua experiência na frente e deixa a escolaridade por último. Se o melhor que você tem são os seus cursos, deixa os seus cursos primeiro, coloca os seus cursos primeiro e deixa a experiência depois. É isso que quer dizer essa parte aí do texto, né? A ordem é importante colocar primeiro, em primeiro lugar, né? Primeiros dados pessoais. Mas depois você vai colocando aquilo que você tem de melhor. Então, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado, que tenha pegado essas dicas aí para fazer o seu currículo. E aí você não faz mais aquele currículo genérico igual de todo mundo. Faz o melhor que você puder para a vaga que você está aí buscando. Boa sorte aí na sua procura. E eu espero realmente que você consiga a sua vaga aí, o seu lugar no mercado de trabalho, ok? Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.